Música Estamos falando direto do estádio de Nagai, Japão Os estúdios de Tabajara aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito, o que você acha? Que vence o melhor Até o policiamento foi reforçado O jogo de hoje será entre E Turquia E as escalações das equipes são as seguintes Aí vai Guia, Gustu, Alpai, Firmaz, Aqiao, Tugai, Ergun, Gavala, Engel, Asturk, Sass, Bacis E a bola está rolando Do lado direito, porque E do lado esquerdo, só se parou do ele Paz e cabeça Por mais Alpai Você não viu, mas isso caiu, tudo no ganhado E é um jogo Bacis O gol Tiro de meta Lindo espetáculo Lindo espetáculo Eles estão maltratando A gorduchinha Ele escapa da marcação Trabalhando a jogada Ele escapa do lado Para o outro E pode por zero Jogou para a área Pela para na zaga Chegou na maldade E vem aí o Brasileiro Para o 2002 Aplausos 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 Vamos embora! Mocic! Os turques! Mocic! Junta pro gol! Dois defesos! Boa falta! Pro gol! Conseguiu fazer o caderno! Ele põe a bola e não toca! Nooooooo! Cacinho da Barra da Lírio! Esse nem acreditei! O Kia! Confira comigo no replay! O torta marcação! A bola viaja! Ele põe a bola e não toca! 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 O primeiro tempo! E os dois! Enfiada! Escatou! Nooooooo! Prepara-se para a cobrança! Chuveiro! Goooooooool! Espanhol! Balderinho e o Balderão! Mais um! Mais um na carreira dele! Por enquanto, 3 a 0! Por quê? Vai vencendo! As. 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 Som-se! Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. Henrique. E ele vai diminuindo. A bola viaja. Alpay. Sass. E ele vai diminuindo. No segundo pau. Parou com falta. O Gaio. Radão, aparelho. Eles estão maltratando a gorduchinha. A bola. As turcas. Na bola. Pusou. Tem que pula. Vem, velho. Jogou para a área. Juta que gol. Akel. Parou com falta. Pugalho. Pugalho. Arturki. Juta que gol. Você erraria esse gol. Até furava a rede da linha. Pugalho. Passou. Dribudo. Dribu. Os turques E vem aí o Brasileiro 2002 Luz é bem Cabeçada Alpair Alpair Henrique A bola viagem Jura pegou Escuteu Os zagueiros estão na ânima Rola o chute Rola bonita o gol do chute Gol Está na bola No fundo da rede Errei a matador Até aqui 4 a 0 Por quê? Está vencendo Ele quando a bola não toca Choverou na área Choverou na área É fácil Perigo Por quê? E agora vamos ao comentário do jogo Com o Júlio César Eu tenho uma pequena Parece que o vídeo estragou Seguiu